Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é só pra vocês mais um vídeo gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, mais um da DLC Eclipse, dessa vez pra falarmos sobre o mapa Spire, um dos novos mapas do modo multiplayer, mapa esse que se passa em uma estação suborbital bem futurista, ou seja, é um mapa que se passa lá no céu, lá nas nuvens, e é um mapa bastante bonito, eu diria, logo de cara, esse acho que foi o mapa que eu mais joguei de toda a DLC até agora, é o que mais tem caído pra mim, até por isso eu começo a imaginar que talvez seja o mapa que a galera tem mais curtido, e eu vou dizer logo de cara pra vocês, sim, o mapa é muito bom, ele é bem mais simples do que eu imaginei que ele seria, quando eu vi as primeiras gameplays, as primeiras imagens na verdade, dos trailers e tal, dos teasers da Treyarch, a impressão que eu tinha é que ele seria um mapa bem mais complexo, não que eu achava que ele fosse ser um mapa complexo, eu só não achava que ele fosse ser tão simples e fácil de entender quanto ele é de verdade, né, ele é um mapa super bem definido, você pega a manha super fácil, eu acho que dá pra você jogar nele tanto de Assault Rifle quanto de SMG, ambas as classes, né, funcionam super bem, e quando eu digo Assault Rifle e SMG, entendam, né, armas de longo alcance e armas de curto alcance, eu sempre me refiro em principal a essas duas, porque são, claro, de longe as armas mais populares, mas enfim, dando pra jogar de Assault Rifle dá, claro, pra você jogar de LMG, de Sniper, e dando pra jogar de SMG dá pra você jogar de Shotgun também, tranquilamente. Então é um mapa que te possibilita uma boa variedade de gameplay, eu diria, e ele é aquele mapa 3 lane da Treyarch, que tá todo mundo acostumado, né, 3 caminhos, mas digamos que o caminho central é um pouco mais aberto, ele é um pouco menos definido do que os outros caminhos, né, então ele é bem, digamos assim, menos recomendado do que os outros caminhos, né, eu acho que ele vai ser um caminho que você vai utilizar mais em um modo de objetivo, de repente Domination e tal, fora isso a galera vai tá sempre tentando te flanquear pelas laterais. E um dos lados dele é um lado comum, digamos assim, ou seja, que você tem a gameplay pé no chão, muitos covers e etc, e o outro lado já é um pouco diferente, já é um pouco mais Black Ops 3 style, onde envolve wallruns e etc, double jump pra você chegar na plataforma do outro lado do time adversário, né, do lado do time adversário. Então, ele é um mapa que eu acho que você vai utilizar muito mais as laterais do que o centro, tá, ele não possui muitos locais de camperagem, muitos segundos andares, na verdade ele possui um segundo andar de cada lado, ele é um mapa bastante justo, eu diria, pra ambos os lados, ele é bem semelhante nesse sentido, né, então os spawns são mais altos do que o centro do mapa, né, você spawna cada time de um lado, e aí andando pra frente, você logo já dá de frente com escadas, né, em ambos os lados, que te descem mais pra área central do mapa. Então, esses segundos andares, entre aspas, são áreas de spawn que te dão visão pro meio do mapa, né, então num Domination, por exemplo, capturar B por vezes é muito complicado, porque justamente esses segundos andares que você tem em ambos os spawns dão visão direta pra B, né, então o Domination nesse mapa é bastante caótico, né, pra pegar B, eu até cheguei a comentar isso no meu vídeo de primeiras impressões dos mapas, que pegar B nesse mapa é bastante difícil, né, porque de um lado você tem a entrada de uma casa central que vem inclusive do lado que é uma movimentação mais comum, né, que não tem tanto wall run e etc. O outro lado é justamente uma janela gigante, na verdade uma área aberta gigante que vem direto do wall run, né, do lado do wall run do mapa. E aí na frente e atrás você tem os spawns, né, no caso os segundos andares dos dois spawns. Então é muito difícil de capturar B, você tem apenas uma espécie de murozinho ali pra te proteger, do qual você tem que deitar atrás, mas por vezes isso não é a melhor estratégia, então é complicado, mas uma coisa que me agrada bastante nesse mapa é justamente essa questão de você conseguir flanquear muito bem os inimigos, né. Como ele é um mapa que eu acho que a galera utiliza muito os lados, você facilmente quando jogar nele, se você jogar, você vai perceber que flanquear e chegar atrás do spawn adversário é muito simples devido a corredores que existem em ambos os lados, então mais uma vez aqui o mapa é bastante justo nesse sentido, certo, que te jogam literalmente onde o inimigo spawna. É impressionante. Então por vezes você vai pegar esses corredores e vai sair atrás dos inimigos, né, eles devem ter spawnado ali faz uns 5 segundos e aí você vai ver eles literalmente correndo em direção ao centro do mapa ou algo assim, e você vai pegar eles por trás. Isso muito provavelmente vai inverter o spawn ou vai fazer você morrer pelas costas, mas de qualquer forma é uma, digamos assim, um estilo de movimentação muito presente nesse mapa. Então eu recomendo muito você estar sempre atento aos corredores que dão direto no seu spawn. Assim que você spawnar você vai ver que você pode ir pra direita ou pra esquerda e isso vale pra ambos os spawns e você vai dar em corredores, alguns mais apertados, outros um pouco mais abertos. Se você for pro corredor do lado normal do mapa, do lado de, enfim, sem wallrun, né, você vai ver que o corredor é um pouco mais apertado e um pouco mais longo. Se você for pro lado de wallrun, você vai ver que é um pouco mais aberto e menos longo o corredor. Mas ambos dão direto no seu spawn e a galera utiliza muito, principalmente em modos de spawn fixo, como por exemplo o Safeguard, né, que eu venho jogando bastante nessa DLC porque ele infelizmente fica na rotação e eu não gosto de Safeguard. Mas enfim, essa é outra peculiaridade muito específica desse mapa, né. E agora, deixado de lado esses aspectos técnicos que eu acho que já expliquei bastante sobre isso, vamos falar um pouco sobre o visual, né, como eu já tinha comentado um pouquinho no começo. Esse é um mapa bastante bonito, ele é bem clean, né, ele tem todo esse visual mais branco, futurista e tal, né. E eu gostei bastante, ele não é um mapa super detalhado, como por exemplo o Verge, né, que foi um mapa que eu analisei ontem, mas na minha opinião é um mapa, digamos que agradável visualmente, né. Eu acho um mapa muito bonito, eu acho um mapa simples, direto, objetivo e bonito no sentido visual, né. Então foi um ponto também que eu gostei bastante. Muita gente inclusive compara esse mapa, fala que esse mapa lembra o Terminal do MW2, né. E eu não sei se é por conta das escadas ou até mesmo por conta da própria tematização, né, do mapa em si, mas eu não acho que ele tem tanta semelhança assim, né. Talvez essa questão das próprias escadas, né, ser um terminal e etc, acabe, né, fazendo as pessoas se lembrarem um pouco, mas o mapa em si, a forma como ele funciona enquanto mapa, né, os caminhos e enfim, a forma como essa questão toda de flanquear os inimigos e etc funciona, eu realmente não me lembro em nada o Terminal do Modern Warfare 2. De qualquer forma, é um ótimo mapa, eu ainda não sei dizer pra vocês qual que é o meu mapa favorito dessa DLC. Como eu disse, eu tô bastante satisfeito com a qualidade dos mapas dessa DLC, tá, e o Spire, sem sombra de dúvidas, também compete pra ser o melhor mapa dela, juntamente com o Verge e o Knockout, que eu vou falar em um vídeo muito em breve, certo. Então fiquem ligados no canal, espero que vocês tenham gostado dessa breve análise, e caso você tenha jogado no mapa, não esqueça de colocar no campo de comentários o que você achou a respeito, e se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like e se possível o seu favorito. Eu vou então ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.